Opa que eu fui me apaixonar por essa malandra, por essa bandida que só quis me usar, só quis me enganar Dei um chá de cama, como é que não cama nessa safada Uou, todo mundo falou, pra não chonar mas o meu coração chamou Uou, é que ela tem fama, é ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento, eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento, é que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento, é que eu jogo sem sentimento, eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento, é que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Em me cidadão, não confunda Em me cidadão Deixa aí, vem que vem Uou, todo mundo falou Pra não chanar, mas o meu coração chamou Uou, é que ela tem fama Erro no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Em me cidadão, não confunda Avisa que o pai chegou Especialmente pra todas elas fiz esse hit Só pra ver elas descendo, descendo, descendo No chão novinha, novinha, novinha No chão novinha, novinha, novinha No chão novinha, novinha, novinha Joga a bunda pra trás, vem, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, vai, pra trás, pra trás Pra trás, pra trás, joga a bunda pra trás, vem, pra trás, pra trás Especialmente pra todas elas fiz esse beat Só pra ver elas descendo, descendo, descendo Ai, e agora mulher vai no chão novinha Joga a bunda pra trás, vai pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, vai, pra trás, pra trás Joga a mulher, joga a bunda pra trás, vai, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, vai, pra trás, vai, vai No chão da alpinha, alpinha, alpinha Não para, não para, alpinha Vai no chão da alpinha, alpinha, alpinha Vai no chão da alpinha, alpinha, alpinha Vai no chão, vai, no chão, vai, no chão, vai, no chão, vai No chão novinha, novinha, novinha No chão novinha, novinha, novinha Solta o parê, gol Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Viajei no movimento Na hora da minha mente passou porra De repente imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem frescura, nem deve ser pura Mas ninguém é puro mesmo Então viagem de avião Mó princesa, mó pressão Só vá pro vapo do malvadão Ela joga beijo, faz carão Bate de quatro, que tesão Vai com calma meu coração Então viagem de avião Mó princesa, mó pressão Só vá pro vapo do malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, de tesão Vai com calma meu coração Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Usa calçadão O povo comenta O tempero dela tem pimenta Então viagem de avião Mó princesa, mó pressão Só vá pro vapo do malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma meu coração Então viagem de avião Mó princesa, mó pressão Só vá pro vapo do malvadão Joga lenta, delícia Joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma meu coração Deixa ela passar Em câmera lenta Governador, baixa a passagem Que meu bolso não aguenta Usa calçadão Você posta foto, o povo comenta O tempero dela tem pimenta Vento, viagem de avião Mó princesa, mó pressão Só vá pro vapo do malvadão Alô, Maia Vai começar o samba de roda do pai Ei Ei Empurra Água, água, água dura Água dura, água dura, agonia Aumenta o som X, A, E Aumenta um pouquinho esse bandolim aí, Simão Aumenta um pouquinho esse bandolim aí, Simão Aí Ó minha neguinha, você tá tão bonitinha, você tá engraçadinha, venha comigo sambar 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 gostoso, sambar duro é com parâmpio, se você gostar de samba e tá na roda pra sambar Aumenta um pouquinho, se você gostar de samba, se você gostar de samba, amanhã eu vou ter que acordar cedo Não sei se vou me levantar, fala pra mim, fala pra mim Cirandinha Cirandinha Oh ciranda, ô ciranda, você não se cansa de samba, amanhã eu vou ter que acordar cedo Vai começar o swing Se tá de short Cê tá de short Se tá de short Se tá de short Se liga, tá de short Não pare Conselho Alô minha tia quebradeira Alô mãe Tira as cadeiras e abra a roda Menina, é hora de quebrar Tira as cadeiras e abra a roda Menina, é hora de quebrar Tira as cadeiras e abra a roda Menina, é hora de quebrar E vai descendo, vai, e vai descendo, vai E vai descendo, vai, e vai descendo, vai E vai descendo, vai, e vai descendo, vai Agora só me vai se requebrando Eita, essa menina não é capaz de botar o pião pra roda Essa menina não é capaz de botar o pião pra roda E vai descendo, vai, e vai descendo, vai, e vai descendo, vai Vou ralo o coco, se liga ralo o coco Vou ralo o coco, eu tá ralo o coco Vou ralo o coco, se liga ralo o coco Vou ralo o coco, se liga ralo o coco E apaga a luz aí E apaga a luz aí Olha aqui, tira a mão da E Vou detalhar, cuidando com o negão Tira a mão da E Cuidando com o negão Acenda a luz aí Acenda a luz aí E acenda a luz aí Acenda a luz aí Pode se beijar Cuidado com o negão Pode se beijar Eita, mas cuidado com o negão E assim ó Se essa mulher fosse minha, eu tirava do samba já já Dava uma pegada nela que ela gritava chega Se essa mulher fosse minha, eu tirava do samba já já Dava uma pegada nela que ela gritava chega Canta aí, canta aí, canta aí Chega Chega Oh meu amor Eu vou-me embora pra Minas Gerais Eu vou Chega Oh meu amor Eu vou-me embora pra Minas Gerais Vem que vem, vem que vem Uou, uou, Seu Giló Uou, uou, Seu Giló Uou, uou, Seu Giló Uou, uou, Seu Giló Olha tomate no meio Pipi na redor Tomate no meio Pipi na redor Olha tomate no meio Pipi na redor Tomate no meio Pipi na redor Vou fazer uma salada Pipi na redor E essa é pagolada Pipi na redor Olha tomate no meio Pipi na redor Tomate no meio Pipi na redor Vou fazer uma salada Pipi na redor E essa é pagolada Olha a turma de Nubê Olha a turma de Nubê Quebra! Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que é a cansa, gente? Foram me chamar, diz, aê Eu estou aqui, o que é que é a cansa Eu vi de lá, eu vi de lá, pequenininho Mas eu vi de lá, pequenininho Alguém me avisou pra eu pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra eu pisar nesse chão devagarinho Chora a viola, chora a viola Não corte capinha, só corte quando eu manda Não corte capinha, só corte quando eu manda Oh, que viola boa Oh, que viola boa Oh, que viola boa Alguém me avisou pra eu pisar nesse chão devagarinho Não corte capinha, só corte quando eu manda Não corte capinha, só corte quando eu manda Oh, que viola boa Oh, que viola boa Oh, que viola boa Olha o chão, olha o chão, olha o chão Subiu uma rola pela saia da comade Ninguém sabe, ninguém viu onde é que a rola se meteu Pegando a saia da comade sacudindo Ninguém sabe, ninguém viu onde é que a rola se meteu Onde é que foi, gente? Se liga onde é que foi gente Essa rola se me lê Sim, onde é que foi gente Essa rola se me lê Olha a viola, olha a viola, olha a viola Abre a roda, abre a roda, abre a roda aí Bota os amigos na roda, vem Vem que vem Esse é o samba de roda do pai Agonia Sim Jojo, a cada macaco do seu galho Eu não me canso de falar Mas o meu galho é na Bahia O seu é em outro lugar Cada macaco no seu galho Eu não me canso de falar Eu me chamo o grande do samba O seu é em outro lugar Au, au, eu quero é mais Au, au, eu vou no joelho Au, au, pipi nessa budinha Au, au, vambora, vambora Au, 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 eu quero é mais Au, 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 quando o joelho Au, 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 pipi na budinha Au, 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 sim Não corte capinha aí Só corte quando eu manda Não corte capinha aí Só corte quando eu manda Oh, au, au, que viola boa Au, 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 eu vou no joelho Au, au, eu vou no joelho Porque viola boa Porque viola boa Vem comigo, vem comigo Mas eu não sou daqui Eu não tenho amor Eu sou da Bahia De São Salvador Mas eu não sou daqui Eu não tenho amor Eu sou da Bahia De São Salvador Chamou, chamou Eita, marinheiro, marinheiro Quem te ensinou a navegar Foi o tombo do navio Ou foi o balanço do mar Eita, marinheiro, marinheiro Quem te ensinou a navegar Ou foi o tombo do navio Por farinha.. Foi o tombo do navio Eita, marinheiro を pitches Porque heal a navegar Não Panda, marinheiro concert Como bem fazer Todo de branco Mariegys Por caríssimo Com seu bonézinho Vem Think我要 dizendo Lá vem, lá vem Como bem fazer Todo de branco Com seu bonézinho Eita, barabada Eita, barabada Quebra, negão! O cabelinho, o cabelinho O cabelinho, o cabelinho O cabelinho, o cabelinho O cabelinho, o cabelinho Alô, Robson! Mas ele é um cara legal, nem que se balançar Não anda em galera, nem que se balançar Não usa uniforme, nem que se balançar Ele é um cara legal, nem que se balançar Não anda em galera, nem que se balançar Não usa uniforme, nem que se balançar O cabelinho, o cabelinho E na cabelinho, o cabelinho Cabelinho, o cabelinho O cabelinho, o cabelinho Vem chupar que tá durinho Vem chupar que é bom Vem, vem que tá geladinho Vem chupar que tá durinho Vem chupar que é bom Vem, vem que tá geladinho Bota pra quebrar, vambora Vambora É, até de manhã Baixinho, baixinho Assim, ó Quem é que sobe a ladeira? O cu no sul E a coisa mais linda de se ver O mais belo dos belos Sou eu, sou eu Bata no peito mais forte e diga Eu sou ele Bata no peito mais forte e diga Alô, ele! Bata no peito mais forte e diga Bota a viola pra chorar, camarão Vem que vem! Solta a voz, solta a voz Solta a voz, solta a voz E pega em tocar, não, 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 não Quem deixa a vontade Deixa eu curtir e ler O chame da liberdade Vambora! Deixa eu curtir e ler Fica bem! Meu coração tá mandando fazer Samba de roda E essa paixão tão antiga Já viram moda Samba de roda, samba de roda Samba de roda na Bahia E o coração tá mandando fazer Samba de roda E essa paixão tão antiga Já viram moda Samba de roda, samba de roda Samba de roda na Bahia virou moda Solta o parango, vem comigo, vem comigo Samba de roda, samba de roda Nenhuma menina vai machucar meu coração Eu sei que você, rapaz, bate na palma da mão Viola faz o botão e o pé faz a marcação Viola faz o botão e o pé faz a marcação Quem sabe de mim sou eu 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 Olha o suíno CD Verão, CD Verão E aí, e aí, curioso, curioso Revolta do pai, agonia, agonia Pagode que ela gosta, pagode que ela quer Pagode que ela gosta, pagode que ela quer Pagode que ela quer Não para não, vai, chama aí, chama aí, chama aí Desse jeito que ela gosta, gosta Depois do McDonald's Depois do McDonald's Depois do McDonald's Depois do McDonald's Desse jeito Lá dentro, lá dentro, lá dentro Agonia, agonia, agonia Vai, para não, vai Avisa que o pai chegou Sim Lá dentro, lá dentro, lá dentro Lá dentro, lá dentro Lá dentro, lá dentro Lá dentro, lá dentro Viola, viola, viola Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Vou te mostrar... É a bonita que o povo gosta, agora, agora Vai malvadão Vai malvadão Vai malvadão Vai malvadão Vai malvadão, vai malvadão, vai malvadão Eu vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Eu vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném Agora galera, agora, vai malvadão Vai malvadão, vai malvadão Vai malvadão, vai malvadão 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 Vai malvadão